Bom dia a todos e todos. Nós vamos considerar muito menos que uma aula, mas mais uma conversa. Eu creio que seria mais uma conversa de troca de ideias e em que em qualquer momento vocês podem estar interrompendo, questionando e discordando. Eu acho que é bom termos pessoas que levantem pontos. Outro ponto de vista, porque isso gera o debate. E é nesse processo dialético de várias opiniões que nós realmente construímos aquilo que entendemos como seja mais democrático, mais transparente e mais consistente e mais coerente com aquilo que se pretende efetivamente ter como compreensão somente nessa área de direitos humanos e área de discriminação e de estigma. São áreas realmente que exigem uma profundidade de reflexão a partir da realidade que vivenciamos e tomando em referência a legislação internacional, nacional que existe, os acordos internacionais e sempre uma reflexão crítica, porque nem sempre aquilo que é acordado internacionalmente ou em nível de ONU é o mais adequado. Nós sabemos que a construção das leis internacionais é feita a partir de situações bastante difíceis. Uma vez que, de um modo geral, tudo é construído a partir de consenso e quando não se constrói o consenso, grupos são obrigados a retrocederem, abrir mão de princípios às vezes fundamentais de construir a linguagem maquiada, e talvez o subliminar para que possa ter aprovado uma resolução que tenha força efetiva no área de orientação em nível de país ou tomada como referência para que se possa considerar algo como válido globalmente ou pelo menos pelos países lembrados das Nações Unidas. Bem, vou tentar, isso aqui está complicado, porque, ô Valéria, eu não sei como, como é que é? Eu vou colocar no slide só, que eu também não pago. Deixa eu ver, eu teria que fazer aqui, mas eu não estou sabendo, isso aqui não, não fui drenado para não. Deixa eu ver, acho que tem que fazer daqui, não é isso? Ok. Pronto. Eu acho que é o professor que eu queria. Bem. Vamos situar um pouquinho o Nides, ele é o que eu vou ficar sempre à esquerda, mas a esquerda aqui está muito curta. Vamos tentar dedicar. O Nides, bem, eu creio que vocês conhecem o Nides de algum modo, não é? Não é uma agência da ONU, é um programa, não é um programa que reúne dez organizações do sistema ONU, como co-sponsor ou como co-patrocinadores. É uma iniciativa inovadora, não é? Não existe nenhum programa na ONU onde nós tenhamos uma abordagem nesse nível do ponto de vista da decisão mais democrática. Não vou dizer democrática, mas mais democrática. A democracia é uma coisa muito relativa, não é? Muitas vezes a gente cria a percepção que está sendo muito democrática e assédio desafunas no processo de decisão e que fica mais ou menos, a transparência fica mais ou menos reduzida. Mas é uma organização que é composta por dez agências da ONU, mas o Banco Mundial, a Unesco, em sete minutos, nós estamos aqui. Inicialmente eram seis e hoje são dez. Tem uma direção normativa e um conselho que é ímpar na ONU, porque é composto por agências co-sponsors, é composto por 22 países que são escolhidos, né? Cada região, o Ministério das Relações Exteriores define que país vai estar representando naquele período, né? No período, no período, e também tem presença da cidade civil de modo igual ao país, ou seja, a cidade civil discute, propõe, delibera. Isso é muito bom, porque cria realmente uma perspectiva mais ampla daquilo que deveria ser o processo de discussão democrática para estabelecimento de políticas públicas em qualquer área, né? E nesse caso, na área de AIDS. Esse é de área de Genéria, onde lá está presente em 23 países. Temos o Brasil, em Brasília, um escritório. São sete regionais, o nosso regional está aí no Panamá, como quase toda a regional da ONU, né? Isso está no Panamá. Pouco a pouco, o Panamá se converteu num polo, realmente, da diplomacia. E também, de meio de comunicação, né? Porque antes era Miami, que era toda a referência para fazer conexão, hoje é Panamá. Isso é muito bom. Porque possibilita um país da América Latina estar se fortalecendo economicamente, né? E evita o mal-estar de se estar tendo que ir a Miami para si, né? Transitar em alguns países, é alguma coisa ali, mas não tem um caso nenhum aqui, pelo menos. O objetivo do Nives é criar e apoiar uma resposta à AIDS, né? E, como colocamos, o Nives sempre tem um trabalho voltado ao envolvimento dos parceiros, desde o governo, porque é fundamental ter o governo, não se pode implementar a política pública sem o governo, esse é fato, não há como se não é a política pública, né? Sociedade civil, não se pode pensar também que só o governo implementa a política pública, não. Então, sociedade civil é fundamental, uma sociedade civil crítica, propositiva, reivindicadora e parceira, né? Agora, uma sociedade civil não que venha apenas executar as ações que o governo estabelece, mas uma sociedade civil que esteja presente dentro da concepção das propostas, dos projetos, das políticas públicas, para que possa efetivamente, né, ser parte, né, se apropriar, pois não? Mas para que a sociedade tenha esse tipo de consciência, é necessário que haja também um trabalho de base para a sociedade, ou seja, dar a educação à população, para que a população possa também ter esse senso crítico, de, não, eu vou trabalhar junto com o governo, eu vou trabalhar para a melhora da qualidade de vida como um todo. Mas se o governo não dá muita educação ao povo, o povo vai ter esse senso crítico. Absolutamente correto. Mas aí entra um outro fator da interação entre sociedade e governo. A sociedade tem que construir mecanismos de demanda social e de pressão organizada junto ao poder estabelecido para que isso venha a acontecer, né? Na área de age, foi bastante interessante esse aspecto, porque houve essa demanda no Brasil, por exemplo, houve essa demanda, né, e tivemos como a liderança maior desde o início, o nosso querido Betinho, né? Betinho, realmente é a nossa referência hoje, né, para direitos humanos, para a luta contra a pobreza, para a questão da AIDS, na questão do acesso ao tratamento e à prevenção, e a partir daí se construiu um mecanismo, ou seja, a necessidade dos dois movimentos, né? Infelizmente, alguns governos, apesar da demanda social, desconsideram, né? Ou quando consideram, não, alocam recursos para a implementação das políticas propostas. E aí é uma forma de escamotear a decisão, porque à medida que você adota a política pública, né, consensua com a demanda social e o poder político estabelecido, e você não aloca recursos para a sua implementação, significa que você efetivamente não tomou a decisão política de fazer essa implementação. bem, a AIDS trabalha, o NAIDS trabalha em parceria com os países, né, e o objetivo maior, né, do NAIDS e das agências que compõem a ONU, e das assembleias, né, sobre HIV AIDS, inclusive a última que houve esse ano, em junho, é o acesso universal à prevenção, assistência e tratamento e cuidados do HIV até 2015. A partir de um ano de 2001, se estabeleceu um conceito que o Brasil já usava nos anos 90, da integralidade entre prevenção e tratamento. Nós não podemos trabalhar de modo hipotomizado, né, integralidade e prevenção e tratamento, e a essência da ação está incluído à sociedade civil como controle social e como força propositiva para a construção de agenda. Na realidade, no Brasil, em particular, isso é o princípio do SUS. Infelizmente, nem todas as áreas do SUS isso estão acontecendo, porque se nós tomamos o SUS hoje, o mecanismo de controle social mais presente que temos são os conselhos, né, estaduais, municipais. Infelizmente, bem, eu conheço vários municípios e tenho lido sobre essa questão, e certamente vocês também conhecem. Infelizmente, os conselhos nem sempre estão a serviço da comunidade. A nomeação, muitas vezes, se dá de maneira sem margem de dúvida, eu vou utilizar a palavra de modo escuso, de modo inadequado, de modo de cooptação da sociedade civil para atender o interesse do poder público, que nem sempre é o interesse da comunidade. Vocês entendem muito bem o que nós estamos trazendo da realidade nossa brasileira e de vários países, não é só o Brasil. Bem, a visão do NARDS é uma visão que não é visionária, é uma visão possível, é a imagem objetivo que temos em relação a AIDS, zero infecções, novas infecções pela HIV, zero discriminação e zero óculos relacionado a AIDS. E vocês podem ver que a questão da discriminação e estigma é ponto essência fundamental do nosso trabalho e também das agências que compõem o patrocínio, vamos dizer assim, da AIDS. A missão, como já conversamos, é uma parceria inovadora, inovadora pela sua própria construção e pelo seu próprio processo de participação para a decisão e que mobiliza a voz do país para alcançar o acesso universal, a prevenção de tratamento de cuidados do que concerne ao HIV. As demais DSTs, elas estão no âmbito da ANS, CIRS, coloreia e tal. Se bem que CIRS, congênita, de algum modo, o NARDS tem procurado trabalhar muito em parceria com a ANS, com o Nesco, com o Unicef, desculpe, porque à medida que você trabalha a tradição vertical do HIV, da mãe para o filho durante a gravidez, parto e pós-parto, que é a alimentação, nós também estamos buscando incluir na agenda sífilis, porque são coisas que podem caminhar de modo integrado e isso facilita uma nova agenda que é a redução da sífilis congênita, que é possível desde há muito, e infelizmente continua acontecendo no mundo todo, inclusive no Brasil. Bem, ano passado, em 2009, o NARDS é em 2008, o NARDS estabeleceu 10 áreas prioritárias, que vai até 2011, certamente, quase todas elas, ou boa parte delas, deverão estar acontecendo até 2015, porque a meta, efetivamente, é 2015. Algumas estratégias vão ser revistas e talvez modificadas, aperfeiçoadas ou retiradas por o caso, depende da realidade epidemiológica, do que nós trabalhamos a partir, da realidade objetiva. A medida que a realidade no que fica, nós temos que rever nossas ações, nossas políticas públicas, nossas estratégias, né, nossa modus operandi para o controle da epidemia. Isso eu digo, por exemplo, se uma população antes era atingida mais usuário de drogas, né, que nós temos só pelo HIV, e de repente migra para a população heterossexual, nós temos que continuar trabalhando as drogas, porque é a população vulnerável, mas temos que também trabalhar de modo maisão, população heterossexual, de modo geral, para reduzir a transmissão heterossexual. bem, nós temos 10 áreas, transmissão sexual é a primeira área, a área, né, 95% da ocorrência da AIDS no mundo devido à transmissão sexual. Ora, se é devido à transmissão sexual e a população faz sexo, e infelizmente sexo com preservativo não é algo mais comum, por que nós estamos na epidemia de 34 milhões e chegamos até agora com os 65 milhões de pessoas que já foram cometidas? Por que a transmissão sexual da HIV é de baixa infectividade? né, a capacidade do vírus de transmitir através da relação sexual é muito baixa. Agora, muito baixa é que sempre alguém vai ser o sorteado, é uma propriedade estatística, né, é pequena, mas acontece, tanto acontece que nós temos hoje de 24 milhões de pessoas dentro do HIV e mais ou menos 60 milhões já em contrair a infecção. A capacidade maior da transmissão do HIV é sanguínea, transfusão sanguínea chega a quase 100%, né, sangue não controlado. Em seguida, compartilhamento de seringas e agulhas, não é só do usuário de droga, não. Muitas vezes se fala no compartilhamento de seringas e agulhas e pensa o usuário de droga, não, não é só o usuário de droga. Na África, nós sabemos, eu trabalhei em Moçambique por um tempo e tivemos analisando estudos, discutindo com as autoridades nacionais e com a comunidade e com hospitais, sabemos que muitas transmissões que ocorreram entre crianças foi devido à vacina, devido à não-esterialização. Criança infectada, não-esterialização, vacina para outra, para outra, não é? E, infelizmente, em alguns hospitais maternidades e eu não sei se hoje ainda continua essa situação, mas é possível que a gente tenha ido a conquista ainda de parto feito sem qualquer condição de biossegurança, de proteção para o professor de saúde, sem lua, inclusive, porque eu não tinha lua. Ou seja, é uma situação realmente séria porque a transmissão sanguínea, ela é bastante eficaz. E, em seguida, vem, já sendo reduzido do ponto de vista de nível, da transmissibilidade, a transmissão sexual. Bem, podemos prevenir a morte de mães e caixões de bebês. Isso está disponível desde 96 e o Brasil adotou como política pública em 97. Na época, tive o privilégio de estar frente ao programa de AIDS e adotamos como política pública o teste da gestante para o HIV e a introdução do AZT oral durante a gravidez, AZT venoso durante o parto e AZT líquido para a criança durante os seis primeiros meses. Se nós fizermos isso adequadamente, nós vamos conseguir reduzir a transmissão vertical a menos de 1% em algumas circunstâncias se diga cesárea para a mãe, porque isso faz reduzir ainda mais a transmissibilidade durante o parto. Infelizmente, o Brasil hoje ainda tem uma cobertura apenas de 50%, ou seja, apenas metade das gestantes que deveriam ser tratadas estão sendo tratadas. Apesar dos avanços que houve, no início a transmissão era em torno de 20% e hoje está em torno de 4, 5, 3, 4%, mas ainda não está aquém porque eu diria que esta é uma vacina disponível para a AIDS evitar a transmissão mãe e filho. Falando em mãe e filho, a UNAIDS propôs, inclusive, um manual de tecnologia, depois eu posso compartilhar com vocês, eu mando para a Valéria, um manual de tecnologia, ou seja, é um manual que o Brasil já fez em 98 e a UNAIDS está fazendo agora mas de modo mais amplo, e às vezes há algum exagero porque na tentativa de colocar de modo eufêmico a abordagem para evitar discriminação, nós perdemos muitas vezes o conceito científico e no caso da transmissão mãe e filho a UNAIDS a partir de um grupo de sociedade civil pessoas com HIV etc propôs pais filho e o que é equivocado porque se o pai é soro negativo não transmite HIV quem transmite HIV é a mãe soropositiva então nós não podemos nessa percepção de estígio e discriminação nós não podemos escamotear a realidade e criar um mundo fantasia porque isso é ruim e isso também é discriminação então tem que haver equilíbrio entre aquilo que deve ser feito no respeito e nos princípios mas a partir de premissas científicas comuns a qualquer circunstância porque se não fizermos assim isso nos cria uma situação que também é discriminatória isso pode criar reação dos demais grupos segmentos sociais de modo negativo e não ajudem nada a construção de uma agenda mais propositiva bem garantir pessoas que recebem o tratamento tratamento é algo e é pena que não dá para falar hoje mas tratamento hoje em dia com as novas descobertas é um dos instrumentos mais eficazes de prevenção para a coletividade com o tratamento estudos recentes mostraram que quando o tratamento ele é acompanhado pelo paciente de modo adequado e a adesão adequada e a carga viral está zerada zerada do ponto de vista técnico mas continua havendo vírus presente que a tecnologia não permite detectar nós conseguimos reduzir a transmissão de uma pessoa infectada para não infectada mesmo sem um preservativo em 97% ou seja o tratamento hoje em dia é considerado também como seria como uma forma indireta de vacinação quem trabalhou já com polio tem alguém da área de saúde aqui? na polio o princípio básico da polio na redução da circulação do vírus era vacina as pessoas o máximo possível e os que não foram vacinados vão se beneficiar indiretamente porque o vírus vai estar o vírus vacinal vai estar circulando no meio ambiente através do esgoto da água etc no caso do HIV a ideia é esta nós teríamos que estar diagnosticando todos o mais precocemente possível começando a tratar não a 350 mas a 500 CD4 que é o nível que mede a inunidade no momento inicialmente era 200 passou por 350 e nessa proposta que garante efetivamente uma proteção coletiva e redução quase a zero da inunidade seria 350 CD4 CD4 é que mede o nível de defesa do organismo cada um de nós temos e geralmente acima de 500 600 700 e as pessoas com AIDS quando está no estágio bastante avançado às vezes chega a CD4 até 5 2 1 é algo que realmente em boa parte do saúde agonestruturado no Brasil tem CD4 abaixo de 200 uma situação precária exigindo efetivamente que o país mobilize mais para diagnosticar mais precocemente bem havendo isso nós conseguiremos efetivamente a médio prazo reduzir a circulação do vírus ora se eu reduzo a circulação do vírus de modo coletivo eu estabeleci um princípio vacinal indireto na comunidade ora isso associado ao preservativo nós teríamos efetivamente condições de alcançarmos aquela meta que não é visionária do NID zero infecções até 2015 agora para isso a necessidade de mobilização política dos governos sociedade do meio privado que poucos têm se envolvidos inclusive nessa questão para que possamos alcançar isso é necessário que nós tenhamos em conta a utilização efetiva do acordo TRIPS quem conhece o acordo TRIPS quem mais bem nós sabemos que o mundo é regido em patentes é isso patentes várias coisas aconteceram desde Paris etc etc e o último foi TRIPS que foi corroborado e ampliado em Doha na última reunião de Doha bem o acordo TRIPS ele estabelece os princípios patentários o direito da propriedade intelectual mas se estabelece também alternativas mecanismos que os países podem estar utilizando para fazer aumentar o acesso a custo mais adequado a custo justo a preço justo dos medicamentos o Brasil utilizou em 2007 para licença compulsória de Faberense então é fundamental que tenhamos isso em conta porque se o mundo hoje decidir por algum mecanismo uma estratégia inovadora de tratarmos todos os pacientes que estão necessitando de tratamento não há droga dando um valor preservativo a produção preservativa eu fiz um estudo sobre preservativo a produção preservativa do mundo é em torno de 18 bilhões de unidades a necessidade mundial é em torno de 90 bilhões de unidades por ano ou seja se o mundo decide hoje usar preservativo de acordo com o que está preconizado não tem preservativo ou seja existe uma distância entre aquilo que é a pólice pública e os acordos internacionais no entendimento e a realidade por quê? porque tudo está sob o controle da iniciativa privada e a iniciativa privada que não está nem sempre está a serviço de causas sociais ou quase sempre não estão mas algumas iniciativas estão é possível sim conciliar as duas áreas pois não eu tenho uma curiosidade que o senhor falou que trabalha em Moçambique sim, sim, sim e eu imagino assim que também nessa questão da AIDS existe um elemento cultural também porque pelo menos o que eu já li por exemplo existem sociedades na África que por exemplo lá que eles são muitos do método científico que recorrem a um apagé enfim eu só queria se eu pudesse comentar assim como é que a AIDS se insere nesse contexto você sabe que a África do Sul até há pouco tempo mesmo com Mandela com o nosso querido Mandela não adotava a terapia antirretroviral como política pública na África do Sul as ONGs que falavam médicos sem fandeiros começaram a traduzir a terapia antirretroviral a ministra da saúde recomendava para melhorar o CD4 a defesa raízes a ministra quer dizer não adotar o cultural somente dos comandeiros e tal existe todo um entorno social e de alto nível porque a ministra é uma pessoa que se imagina uma médica e de um modo geral na África formada em Londres quer dizer sempre tem para ser ministra inclusive tem uma história na ciência e ela recomendava não a terapia antirretroviral mas a utilização de raízes e como forma de melhorar o nível do CD4 e houve grupos inclusive que negavam a existência do próprio HIV e isso aconteceu desde os anos 80 então houve um grande cientista grande conhecido pelo menos mas não grande do ponto de vista de cientista que eu pelo menos não consideraria o Dinsberg Peter Dinsberg nos anos 80 a nossa luta eu comecei a trabalhar na área de AIDS desde 86 e a nossa luta na época era tentar convencer a mídia de comunicação e alguns meios científicos que o vírus existia porque ele não achava que o vírus exista na realidade são as condições outras não chega a miasma não não chega a a teoria do miasma não mas é bem próximo bem próximo disso então na África realmente tem essa questão e não só na África em algumas regiões do Caribe também e também a gente na Amazônica nossa há uma série de construções próprias da cultura nós não podemos confrontar a cultura mas ao mesmo tempo não podemos aceitar a abordagem cultural que seja prejudicial ao direito do indivíduo e do coletivo e nesse aspecto não é só África eu lembro que eu estive viajando pelo estado do Rio de Janeiro visitando alguns ANGs e ouvi um relato de dois pacientes que haviam morrido que tinham morrido dois ou três meses antes e aí me relataram o que foi Jesus curou eles entregaram os medicamentos no altar santo de Israel pararam a medicação e morreram ou seja é alguma coisa que acontece também aqui e de maneira pública de maneira pública e tudo bem fica por isso mesmo são circunstâncias que nós não podemos aceitar e aí vamos chegar ao momento mais tarde discutir a questão da liberdade e do direito do coletivo e do individual que é algo bastante complexo e difícil por em prática não é fácil realmente é fácil teorizar mas por em prática fica bastante difícil bem tuberculose tuberculose é uma doença associada que mais mata muito rápido porque prima infecção eu garanto que todos nós que estamos aqui temos prima infecção nesse país prima infecção todo mundo tem na Europa não na Europa ocidental porque a tuberculose já é uma coisa mais ruim do passado aumentou com a raiva somente entre os laios de drogas mas quando há uma baixa de resistência do CD4 e o HIV faz isso então começa a aparecer a tuberculose infecção e muitas vezes tuberculose resistente à droga 5 por favor como é que o Nights pensa o segmento privado considerando que a linguista farmacêutica que direciona a pesquisa com relação ao desenvolvimento de novas e de signos enfim porque acaba percebendo que existe muita questão das devidenciadas e acaba que a própria a questão farmacêutica foca em questões respiratórias e a igreja com o Malara por exemplo eles acabam ficando mais agitando mas acabam ficando um pouco mais individenciadas como é que o Nights pensa nesse isso é uma boa questão para poder discutir bem bem eu trabalhei muito tempo com ranceníase inclusive começamos trabalhando na razoa e começamos a terapia múltipla e quando começamos dá-lo por cura com 6 meses de tratamento quer dizer uma situação bastante e a ranceníase é uma das doenças negligenciadas do ponto de vista do investimento da produção de medicamentos a tuberculose em parte porque a medida em que o advento da Aynes trouxe a tuberculose recondecendo em países desenvolvidos a partida baixa de resistência a malária é um problema sério que poderia ter sido solucionado e nós vemos basicamente são pesquisas em países de desenvolvimento Fiocruz por exemplo aqui no Brasil um exemplo importante de pesquisa bem sucedida e que avança bastante existe uma resolução da Aynes não havia resolução mas uma assembleia da Aynes eu posso depois compartilhar com vocês esse documento que estabelece parâmetros do direito de cidadania da saúde pública e que confronta o direito e restringe o direito do lucro e o direito do acesso a medicamentos essenciais já é um avanço já é um avanço porque estabeleceu a partir estabeleceu-se a partir de um consenso de países que compõem a assembleia da OMS esse princípio agora por em prática não é fácil porque não é fácil porque há interesse econômico a produção o ideal seria a produção de genéricos a curso mais baixo e genérico significa a mesma qualidade não é cópia genérico significa a mesma qualidade do produto original o mesmo precipitativo o mesmo resultado e a eficácia é uma luta difícil porque o interesse da indústria privada confronta esses princípios e quase sempre são vitoriosos nós temos iniciativas do mundo como por exemplo a Fundação Clinton que tem um grande trabalho eu tive a oportunidade de construir uma agenda de vários anos com a Fundação Clinton inclusive de assinar com a Fundação Clinton aqui em 2004 o acordo que o Brasil permitindo que o Brasil pudesse ter acesso às facilidades da Fundação Clinton a Fundação Clinton não vende mas ela negocia com a indústria farmacêutica e apoia tecnicamente para reduzir os custos da produção custos da matéria-prima e isso faz com que o medicamento tenha um preço reduzido ou seja há formas de se sem o confronto porque o confronto o confronto só seria válido se o Estado fosse forte incapaz de por si só estar produzindo medicamento infelizmente não é caridade não é então numa situação dessa é preferível impor aquilo que está estabelecido em acordo o TRIPS que são regulamentos que regem a todos e ninguém mais usou TRIPS que Estados Unidos isso parece uma contradição ninguém mais emitiu no mundo até hoje de ser compulsório que o governo americano todavia quando se fala disso para os países de movimento o governo americano é o primeiro a ser ferramente ameaçar e impor acordos comerciais bilaterais que ferem qualquer princípio de direitos humanos infelizmente o Brasil não assinou mas a América Latina nós temos Chile temos Peru temos Ecuador temos México temos vários países subordinados a interesses do capital americano e que ferem princípios básicos de acesso a medicamento de acesso ao bem-estar da população e são governos que estão a serviço de outros princípios que não a sua própria comunidade infelizmente isso é uma situação que ainda existe não sei se de bem usuários de drogas usuários de drogas é uma população vamos dizer mais adiante das mais negligenciadas das mais discriminadas eu trabalhei na Rússia por dois anos representando o Nair e era a situação deplorável o droga droga na Ásia Central na Rússia e nos países da antiga União Soviética é heroína infelizmente aqui não temos apesar de termos o crack que é algo realmente terrível mas a heroína é na Rússia por exemplo tem a 3 a 4 milhões de usuários de heroína e a percepção da sociedade e aí vem a questão da sociedade e do governo o governo ele não age descolado da percepção social pelo contrário ele verifica o que a sociedade principalmente a classe dominante tem como correto e a partir daí com as suas políticas e voltando a questão do interesse me lembra agora vocês devem conhecer de Bodansky que a ciência a classe dominante define e redefine o papel da ciência segundo a sua percepção e o interesse e aí a ciência que nós estamos falando dos princípios científicos mais ou menos né porque muitas vezes princípios científicos hoje são modificados amanhã e tidos como anatema não está equivocado ou princípios antigos que eram tidos como equivocados são adotados hoje como princípios verdadeiros não é cientificamente e tudo com base no teste estatístico no privério na metodologia científica ou seja nós vivemos um mundo realmente que até mesmo a ciência você tem que ter uma certa reflexão crítica para saber qual é a origem né quem financiou para saber se efetivamente aquilo atende interesse coletivo ou não ou se atende interesse apenas do capital e dos grandes grupos capitalistas HSH outra população que vamos discutir um pouco na realidade quando falamos de discriminação nós não vamos falar apenas de pacientes de AIDS pelo contrário nós vamos falar de todo o contingente todo o segmento populacional que está sujeito a situações de vulnerabilidade são discriminados porque esse é o objeto das nossas leis e implementação das leis população trans população trans inclusive população de alto risco para infecção pelo HIV altamente vulnerável e que sofre discriminação de maneira gritante em nosso país inclusive e isso é uma situação que vamos posteriormente estar mostrando dados e o capítulo específico em relação a leis ainda que todos os teus estão vinculados mas seria o número 7 podemos por fim a leis punitivas políticas práticas estigma e discriminação que obstruem a uma resposta efetiva a AIDS ou seja o NARES tem como missão o mandato de mobilizar governo sociedade civil até mais a vez da ONU o objetivo de criar um novo meio do ponto de vista da redução do estigma e discriminação e não somente através de mudança de leis muitas vezes mudaram a lei mudaram a lei importante ter a lei importante com certeza mas importante na realidade em seguida a implementação da lei o Brasil por exemplo é um país que nós sabemos não tem leis discriminatórias tem ausência de leis que protejam contra a discriminação isso é fato mas não tem leis discriminatórias em relação por exemplo a população vivendo linguagem ou lei discriminatória em população LGBT o sódio de droga temos que refletir um pouco mais para poder afirmar isso todavia a implementação desse entendimento que já existe é muito frágil o Brasil hoje é um país onde mais onde há mais quantidade de crimes homofóbicos do mundo foram 250 mil no passado em seguida vem México 35 Estados Unidos 25 ou seja esse país foi o primeiro país do mundo que convocou uma conferência LGBT nós apoiamos a presidência da república a abertura está valendo o presidente sete ministros no entanto a realidade existe é um país que avança e de repente em função da demanda social determinados grupos organizados como aconteceu recentemente na questão da política para as escolas contra a homofobia em que a presidenta ela foi pressionada ela foi na verdade chantageada a renunciar a essa política pública os segmentos conservadores basicamente de evangélicos eu creio que havia alguns católicos conservadores mas basicamente evangélicos que tem uma bancada bastante forte no congresso e a presidenta foi obrigada a voltar para trás em algo que ela acredita efetivamente não tenho dúvida que o entendimento dela em relação ao que estava sendo posto era correto mas a circunstância política obrigou esse retrocesso e agora tem que haver todo o processo de discussão para retomar os longos e grandes vamos ter hoje esse ano a segunda conferência LGBT e avança de alguma parte do governo porque nós sabemos que no governo há setores comprometidos efetivamente com a redução da discriminação com os direitos individuais com o direito da coletividade mas é uma luta realmente que não é fácil por favor você pediu eu queria primeiro contar na situação que falando fica até um pouco chocante estava na praça da carioca e até filmei isso vou até postar no nosso grupo aqui do facebook tinha um grupo de religiosos de um pastor na verdade ele era americano ele estava em missão no brasil dentro das missões que pastor americano é eu até que não anotei o nome dele anotei tudo para ver se eu conseguia uma ajuda para deportar essa pessoa mas ele estava ele estava na praça da carioca com cartaz AIDS e abominação e todas aquelas parábolas do levítico deuteronômio romanos e dizendo pregando sobre a AIDS dizendo que ela era uma praga como o conhecido do estilo uma praga gay que foi transmitida aos heterossexuais por transfusões sanguíneas e isso é esse debate que eu queria trazer é sobre até a argumentação dos religiosos sobre a liberdade dele de expressão de culto religioso visto que ele estava na praça propagando ódio e o quanto que isso vai porque é totalmente ele vai de encontro a proposta do Nais e dos direitos humanos e e como que que o o Nais tem visto essa questão bem bem a criminalização da homofobia é algo que o Nais entende que deve existir em todos os países absolutamente fundamental porque a medida em que as coisas acontecem como essa por exemplo de estação ao ódio e não há nenhuma punição simplesmente as coisas continuam acontecendo de modo impune e não vão mudar a realidade e isso gera crimes de ódio sim porque no Brasil nós tivemos 250 anos passados registrados a grande maioria não tem registro é escamoteado porque infelizmente o nosso aparato policial não está adequadamente treinado e preparado para desenfoque procura sempre jogar para outra perspectiva de rumo de hoje a versão pessoal e nunca crime homofóbico o grupo gay da Bahia o Mote ele tem trabalho de muitos anos levantando isso de maneira em paralelo porque não há uma estatística oficial a partir da observação das delegacias mas são situações por isso que é fundamental e cada cidadão demanda o seu representante político no congresso a aprovação da lei e da criminalização da homofobia e não só homofobia homo lesbo transfobia muitas vezes falando só de homofobia esquecemos que tem população lésbica população trans que estão sujeitas população de trabalhadores e trabalhadoras sexuais população de usuários de droga que são vulneráveis e que tem seus direitos desrespeitados de maneira bastante e a sociedade termina endossando esse tipo de postura felizmente o movimento religioso nem todo ele é assim nós temos grupos religiosos grupos católicos grupos protestantes evangélicos que tem um entendimento completamente distinto eu posso citar sem mais de erro aqui os anglicanos eu trabalhei no Panamá e nós tivemos a primeira marcha a marcha gay contra a homofobia no Panamá e o pastor o arcebispo americano estava à frente da marcha ou seja nós temos os metodistas luteranos temos vários segmentos religiosos que são aliados e também dentro da igreja católica nós temos ainda o remanescente da teologia da libertação que infelizmente tanto o benefício do tempo da ditadura quem se lembra disso porque você não se lembra talvez mas quanto fez a igreja apoio pelos direitos da sociedade pelos direitos humanos e Dom Balduíno Dom Balduíno de Goiás um grande bispo lutador pela causa social do Impólito de Minópolis do Evaristo Arnes do Helder Câmara ou seja nós não podemos ver a igreja como inimiga não nós temos que trabalhar com segmentos para que possamos fazer alianças e fazer com que aqueles que são oposição e aí tem um processo político de mapeamento político é importante que cada ação que nós façamos nós façamos anteriormente uma análise estratégica de mapeamento político quem são os atores favoráveis os atores contrários os atores neutros para a partir daí nós construímos nossa agenda de advocacia de estratégia de implementação Paulo ainda em relação a essa questão eu não sei se é o mesmo grupo mas é o pessoal que fica com os colégios de laranja é porque eu também já vi esse mesmo grupo inclusive na parada do colégio IPT de Copacabana e ali eles tiveram algum aconselhamento da guarda municipal para se retirarem para não estarem na ponte de minoria mas é engraçado porque esse grupo ele distribui material anônimo eles só tem a mensagem no bíblico mas não diz de que tipo de moda covagem não diz que filiação que eles têm e é engraçado porque eles passam por uma série de intolerâncias não só homofobia porque aí um dos cartazes que eles trazem é como Deus soletra sexo gay e aí vem a símbolo e aí várias palavras e não só isso tem uma intolerância religiosa também porque eles citam que é a pessoa que é gay ela tá com a pomba gira enfim é uma série de questões mas para além disso a minha questão quanto você fala de prevenção e de agência eu tenho conhecimento que tem um projeto de uma pesquisa na Fiocruz para o uso preventivo dos medicamentos do Poctel e eu queria saber porque assim é uma vez que se comprove pelos métodos dele que tem algum tipo de ação preventiva se gera uma patente nova sobre esse tipo de medicamento e dificulta eu não trouxe esse é um campo realmente que podíamos falar duas, três, quatro horas mas já que você pergunta eu não trouxe porque eu não estava no escopo da abordagem pelo menos diretamente mas PREP PREP é uma iniciativa científica que visa assim como existe profilaxia da transmissão vertical da gravidez ele dá a mãe para filho e a mãe toma o medicamento antes de transmitir ela toma durante a gravidez para evitar a transmissão no útero toma altas doses venosas durante o parto para evitar a transmissão durante o parto e a criança toma doses orais durante seis meses para evitar a transmissão durante a amamentação ou para garantir que não haja a transmissão algum resíduo que tenha acontecido porque a amamentação em nosso país ela não é aconselhada existe a alternativa mas não é a realidade da África na África se chegou à conclusão que o risco de morrer por doenças infecciosas entéricas de HIV é maior do que infectar-se por HIV então temos que ver cada realidade para aplicar o princípio considerado científico no momento mas nesse caso a partir dessa premissa a outra premissa por exemplo é que se tomou como referência para essa pesquisa quando há um acidente no hospital acidente furou agulha ou médico da cirurgia ou no pato ou tudo assim se usa por um mês a terapia profilática o profissional usa por um mês a profilatória claro se o paciente testar negativo não precisa usar a profilatória mas se for positivo tem que fazer a profilatória obrigatória norma nacional de muito tempo e no mundo inteiro então a partir desse princípio se começou a pesquisa do PREP é a profilatória pré-exposição nós temos a pós-exposição que é essa do profissional de saúde temos uma pré-pós que é da gestante porque é antes e durante e também depois e temos essa do PREP os estudos foram feitos com população heterossexual foram na África e Brasil também população também gay população na verdade Hakai foi população sexual esse estudo foi basicamente população HSH no Brasil a Fiocruz fez parte desse estudo a doutora Maldivé conduziu um estudo com bastante rigor científico nós tivemos a reunião em Brasília início desse ano para discutir os resultados né há algum resultado efetivamente quer dizer uma proteção entre 35 40% pode chegar a 45% do seu revesão rigorosa né todavia é uma prática que não deve ser adotada do ponto de vista do coletivo ainda por quê? porque os resultados são de estudos controlados né para verificarmos se isso repete na comunidade teríamos que estar testando uma grande população e os resultados preliminares aconselham que não se possa fazer ou não se deve fazer isso ainda né porque com a proteção de 30 40% o que pode acontecer é que a pessoa vai achar que está protegida pelo comprimido e vai praticar sexo preservativo e vai se expor à transmissão pelo HIV por outro lado não sabemos ainda né o efeito aniverso de uma pessoa saudável sem infecção está tomando medicação o resto da vida né para fins me permitam dizer para fins recreativos né porque não é uma necessidade médica né é fazer sexo sem proteção por exemplo quando temos alternativa de usar preservativo né é uma questão muito clara e há uma questão maior ainda questão ética não é ético você mesmo sem ficar se fosse 90% 100% não é ético você está distribuindo medicamento para quem dele não necessita do ponto de vista de tratar-se quando nós temos 10 milhões de pessoas necessitando terapia e como eu coloquei a produção mundial hoje não é suficiente para atender de imediato ou seja temos que a questão científica a questão operativa a questão das consequências do ponto de vista da terapia prolongada desnecessária porque não há indicação médica para essa terapia e temos a questão ética né e a questão ética deve prevalecer primeiro temos que encontrar mecanismos de expor a medicação para todos né de modo acessível e depois pensar em alguma coisa né a malária faz isso né quando nós vamos eu nunca usei né porque eu tenho princípios apesar de médico tenho alguns princípios um pouco conservadores em relação a medicamento e eu morei na Amazônia quando comecei a vida profissional durante 5 ou 6 anos em área endêmica de malária e nunca fiz a quimproflaxia e também nunca tive malária quer dizer cada um decide de acordo com as circunstâncias claro se eu fosse a bola por exemplo eu não teria coragem de tomar essa decisão mas a Amazônia mesmo naquela época era endêmica mas nunca chegou aos níveis né de países como a bola por exemplo que até mesmo a capital você é sujeito está sendo contraindo a malária e malária calcíparo que é a forma mais agressiva a nossa aqui de um monte de revivax a revivax é mais é mais branda bem podemos nós não podemos trabalhar agenda da AIDS e princípios legislativos legais sem tomar em conta esse aspecto violência contra as mulheres e meninas isso é fundamental a UNAI se considera como abordagem estrutural do enfrentamento da epidemia essa questão de enfrentamento da violência contra mulheres e meninas quando alguns grupos colocam a população que trouxe a epidemia mentira científica a AIDS se iniciou nos países africanos o vírus certamente existe há quase um século vem sofrer mutação se adaptou ao homem por as séries circunstâncias e de transmissão heterossexual o início da epidemia se deu por transmissão exclusivamente heterossexual e sanguínea tanto que a epidemia na África hoje 95% é a transmissão heterossexual e da transmissão heterossexual a mulher mais prejudicada nós vamos conversar um pouco sobre isso porque questões biológicas culturais a questão da violência a questão de estupro a questão da cultura e da relação sexual intergeracional geração mais leve ele já teve maior chance de infectar com jovens e também uma cultura que alguns países têm algumas sub-regiões têm que o indivíduo infectado pelo HIV ter relação sexual com a virgem infectada pode curar da infecção também isso ou seja em todo um entorno cultural e de construção que são adversidades que têm que ser enfrentadas então esse ponto da violência contra o violino é fundamental em alguns países da África e Moçambique acontece isso em algumas províncias do interior quando o marido morre a mulher não tem direito a herança não vem a família do marido e se aposta nos bens do gado e a mulher fica desprotegida com os filhos essa é a realidade que ainda existe a legislação estabelece isso no passado sim mas não mais todavia há uma prática ou seja legislação importante é mas ela tem que ser implementada adequadamente para que possa proteger efetivamente os direitos que estão colocados como objeto daquela legislação e por último nós temos jovens jovens é um aspecto fundamental alguém abordou a questão da cultura da construção da cultura fundamental para o HIV e para qualquer abordagem seja no ambiente seja saúde em qualquer abordagem a questão de termos os jovens empoderados e a escola ainda é um mecanismo mais universal possível para a abordagem infelizmente no Brasil ainda temos abordagem na escola a partir de 12 anos de idade eu me lembro que em 98 estava feito o programa de AIDS nós fizemos uma vontade a partir dos 7 anos de idade o governo teve que voltar atrás porque a sociedade conservadora considerou inadequada obviamente ninguém vai aos 7 anos de idade levantar para a criança como os apresentativos não é isso mas a construção progressiva de entendimento em relação à saúde e à proteção de si mesmo principalmente em relação a abuso sexual a pedofilia são aspectos que nós temos que trabalhar os jovens desde a idade mais tenra a criança tem que ser 5, 6 anos ou até antes porque a situação exige realmente existe uma situação adversa no mundo inteiro e o Brasil não está distante disso que exige realmente uma abordagem agressiva de verdadeira campanha de verdadeiro processo de educação permanente os jovens devem ser objeto em relação a esse aspecto e quando eu falo jovem nós estamos sendo como jovem em relação a respeito da diversidade da alimentação sexual a respeito da questão do gênero de trabalhar a questão racial respeito a diferença racial raça etnia ou seja tem que ser todo um conjunto não é apenas a AIDS a AIDS não pode vir como a moda isolada porque senão vão fracassar temos que ter todo um contexto de construção cultural e aí vamos ter realmente uma geração onde essas percepções estejam presentes de modo de modo alegrado bem e proteção social alguns países tem grande quanto a proteção social outros não o Brasil de algum modo tem proteção social isso é muito bom fruto da demanda do movimento social e fruto de um entendimento por parte do governo ou dos governos em deacatar porque não adianta só a demanda tem que haver também a alocação de recursos para implementar as políticas e eu diria que o Brasil nesse aspecto a AIDS é um exemplo importante porque deixou de ser política de governo e passou a política de Estado ou seja independente de mudanças de partido ou de governo ou de gestores ou de ministro que já mudou um montão a política se mantém de modo estável com a garantia do fundamental recurso para a implementação bem vamos agora mais diretamente as questões da legislação internacional e legislação específica em relação a determinados grupos vulneráveis eu não sei quanto tempo nós temos porque eu teria eu talvez tenha ficado que hora aqui até quando temos aqui 10 e 50 até 10 e 50 boa lá e depois vocês tem compromisso né não pode um pouco mais se for necessário porque talvez alguns temas da legislação que eu não cheguei ainda nós vamos ter que a não ser que esteja muito cansado já ok tá bom a hora que estamos cansados fazemos intervalo ou encerramos e fazemos conclusões ou debatemos como que não há nenhuma princípio metodológico de rigor não bem o primeiro abordagem que nós podemos considerar como legislação internacional é a própria carta da ONU de 45 aonde reafirma fé nos rees fundamentais do homem na dignidade do valor do ser humano na igualdade de direitos de homens mulheres assim como das nações grandes e pequenas ou seja já levanta o princípio de respeitar também as nações que são pequenas e não apenas as grandes apesar de ter na prática vídeo de conselho de segurança de segurança nacional ou conselho de segurança da ONU desculpe não é são as grandes e as que tem boba atômica não é isso é uma luta que está marchando agora começou com o Paulo Fernando estava muito aberto a isso vamos ver como vai acontecer porque a equidade na própria ONU é inexistente o direito é dos mais poderosos e não do coletivo ou do conjunto que possa representar de modo mais amplo o coletivo bem em seguida a nossa referência maior e permanente e perene e que deve ser origeno de reflexão sempre e quando se estabelece qualquer norma qualquer lei qualquer política pública e qualquer norma técnica também nenhuma norma técnica pode ferir ao princípio que está estabelecido em 48 em que toda pessoa tem capacidade de gostar de direitos as liberdades estabelecidas da declaração e a declaração é bastante completa sem decisão de raça de cor de sexo língua religião opinião política ou de outra natureza origem na social ou nacional riqueza nascimento ou qualquer outra condição bem de outra natureza e qualquer outra condição está posta porque se até hoje não se consegue inscrever o consenso na ONU direito da população por exemplo direito a orientação sexual direito à população trabalhadoras sexuais usuários de drogas homo lésbico trans até hoje não se consegue imagina aquela época que é 48 eu nem sei se na realidade eu vou até investigar estava relemindo isso aí vou investigar será que houve alguma tentativa de se acrescentar ou simplesmente na época era algo que nem se que mesmo os países mais avançados não tinham em mente a necessidade da importância futura de qualquer maneira está posto outra natureza outra condição ou seja está contemplado de modo subliminado e continua subliminado até hoje mesmo declarações mais recentes apesar de alguns avanços bem essa é a questão do direito individual e do direito coletivo sempre é um borderline difícil de você saber até onde vai até onde não deve ir o direito individual e o direito coletivo até onde o direito coletivo pode suprimir alguns direitos individuais e em que medida em que medida porque às vezes há necessidade sim mas temos que analisar em que medida isso pode acontecer é a saúde pública ela sempre foi vista como uma coisa meio militar campanhas luta e muitas vezes envolvendo exército mas com certeza e às vezes necessário inclusive eu dei agora é importante que o exército envolvido porque nós temos que mobilizar a comunidade como um todo bem que eu disse eu não não deu muito voltado na quarentena restritivo e quarentena não serve 40 dias necessariamente não veio da origem mas tem todas de 7 dias depende da incubação da doença da manifestação tem de 7 tem de 15 depende da circunstância e tudo pelo bem maior essa é a visão da saúde pública bem coincidentemente quando surgiu a AIRES pelos anos 80 em 84 um grupo de juristas e organizações da área jurídica resolveram reunir em Siracusa uma cidade na Sicília para analisar a questão dos direitos e até onde o Estado poderia restringir esses direitos a partir do entendimento do bem comum e é interessante que nunca se pensou isso antes se pensou de construir essa agenda em 84 quando a AIRES estava sendo vista como ameaça aos pacientes de AIRES ameaça também a comunidade são propagadores de uma epidemia de uma desgraça etc que vai no seu humanidade ou seja fica a reflexão de repente coincidência mais e há vários princípios vale a pena ler Siracusa vale a pena ler porque tem vários no Google vocês acham fácil coloca tem espanhol tem inglês não sei se tem português não busquei eu tirei só um pedaço do capítulo de saúde pública mas fala sobre tudo democracia direitos e outras vale e tal e aqui estabelece que a saúde pública pode invocar-se como motivo para limitar certos direitos a fim de permitir o Estado dar medidas para ser frente a grave ameaça de saúde à população de algum de seus membros essas medidas deverão estar encaminhadas especificamente a impedir enfermidades ou lesões ou a proporcionar cuidados aos enfermos e a população atingida deverão ter-se devidamente em conta as normas sanitárias internacionais da OMS tem esse 16 aqui que de algum modo resguarda só que as normas internacionais da OMS na dependência da circunstância podemos ter algo distinto daquilo que se imagina para a OMS não tem dúvida parte da premissa que os princípios que regem todo esse arcabouço são definidos e definidos a partir da classe dominante ou do entendimento da classe dominante pode ser o poder científico pode ser o laboratório pode ser a aristocracia a abordagem moderna da classe dominante acho que temos várias formas escamoteadas de princípios da transparência da democracia e que na realidade estamos sob essa regência e sim temos a percepção muito clara nós temos por outro lado o João também que foi um dos grandes líderes na Irish humanista um indivíduo que lutou pelos direitos humanos e que coloca como premissa como a precondição para o bem-estar humano o panorama para nada a avaliação de respostas ao término social da saúde ou seja a questão do direito do indivíduo e de proteção dos direitos sempre como premissa essencial independente de qualquer outra circunstância agora é claro que em saúde pública muitas vezes é necessário tomar medidas que atingem o coletivo para a proteção do próprio indivíduo temos que ter essa percepção vacina por exemplo a vacina é um processo que você não não obriga a vacinar você constrói uma agenda de mobilização social de convencimento para que ela venha a acontecer o resultado de conseguir radicar a malária o sarampo no Brasil é uma pessoa sob controle na Europa está havendo epidemia em função da não vacinação existem grupos americanos religiosos que os filhos não vacinam não são contra a vacina ou seja há de tudo mas felizmente nesse aspecto o Brasil é bastante coerente e temos uma possibilidade efetiva de implementar ações de saúde pública bem quando surgiu a AIDS era tido como epidemia gay era tido como um grupo anátema pecaminoso perigoso e que trouxe a maldição à humanidade quando na realidade a versão da AIDS do mundo ocidental ela se deu inicialmente da população HSH população trans e trabalhadoras sexuais quando na África ela se dava entre a população heterossexual a própria mídia se encarregou de fazer uma releitura equivocada da epidemia e trouxe essa imagem para o mundo ocidental de sendo a peste gay isso gerou uma série de medo gerou uma série de medidas em alguns países que protege a população desse grupo perigoso e dessa doença e isso gerou também reforço à discriminação favoreceu a vida coercitiva e coercitiva a pessoa vivendo com o HIV passou a ser visto como causador da doença como relapso ou seja a pessoa negligente que transmitia para os demais sem qualquer preocupação não se protegia e se adotaram medidas compatíveis com o direito humano com o teste compulsório impedir a importação do vírus etc a importação do vírus aconteceu no Brasil uma forma interessante um 80 88 exatamente estava em discussão no mundo a questão de barreiras fronteiras os americanos adotaram de imediato a doutora política de quem a HIV não entra e outros países e eu me lembro a nossa discussão com a época também estava à frente do programa com o doutor Anaí a nossa discussão com o ministério do exército da marinha principalmente a marinha a marinha é muito ferrinha bem as liberdades individuais são ainda destrutivas e a questão como o Nides também como o Cidadão eu estou gostando bastante mais direta então houve um debate eu lembro um debate pelo jornal Globo inclusive com um almirante que reivindicava que o Brasil tinha que fechar as fronteiras para as pessoas sobre positivas porque era uma ameaça à população brasileira quando na realidade o vírus já estava circulando muito bem obrigado e aí tivemos que mostrar no ponto de vista de custo-benefício que não valia a pena felizmente o poder civil vigente na época teve o consenso e adotou a política da quarta que o Brasil não tem restrições pelo contrário depois que adotou a política de medicamentos a população vizinha passou a adotar endereço no Brasil para ter acesso a medicamento que bom que bom que o país possa fazer isso porque é digno de que faça isso o problema da AIDS e da saúde pública não é de um país mas sim de toda a humanidade acho que esse entendimento que tem que ser permeado é parte da direção de isso bem em saúde pública e direitos humanos e HIV no final da Guerra Fria tivemos o advento da epidemia da AIDS e aproximação da saúde e direitos humanos quer dizer houve uma reflexão de revisão dos princípios da saúde pública e ter direitos humanos com o princípio de referência a partir de evidências científicas bastante claras discriminação afastada das pessoas do problema de prevenção da atenção a epidemia da AIDS trouxe com clareza a necessidade de reforçar os direitos de populações mais vulneráveis e nesse aí eu escrevi até um artigo sobre isso de que benefícios trouxe a AIDS para a agenda social do ponto de vista da reflexão e um dos pontos que a AIDS trouxe é a discussão de direitos humanos estava a agenda mais ou menos durante no Brasil pelo menos durante a queda da ditadura houve tudo isso de modo conducido depois parou um pouco e a AIDS trouxe a reflexão da questão dos direitos humanos e trouxe também a implementação não completa ainda porque está muito aquilo que é necessário mas do princípio do SUS do controle social a AIDS disso aí mobilizou a sociedade os grupos organizados para exercer o controle social e passar a exercer a direita da dânia no SUS na premissa de que o indivíduo é atendido como cidadão não como um cliente ou um usuário mas como cidadão de direito igual a todos esse é um princípio fundamental e não cliente usuário muito menos paciente tem que ser impaciente para que possa reivindicar aquilo que lhe é pertinente baseado na lei nos anos 90 começou a década de conferência da reforma das Nações Unidas e sempre direitos humanos como base ou seja houve todo um processo de mudança de percepção e de reconstrução da aventura da realidade para implementação desses direitos bem rapidamente só para localizar o objeto em si que nós estamos trabalhando a AIDS é o último dado 2010 que é com base em 2009 são 33 milhões 2,6 em 2009 e 1,8 óbitos houve realmente a diminuição da prevalência uma queda na ocorrência de novas infecções também houve uma queda em relação a óbitos o pico em relação a óbito se deu em 2004 isso em parte devido a terapia antirretroviral foi traduzida no Brasil em 97 e em outros países logo em posteriormente exceto o país primeiro mundo que começou certamente antes do Brasil nós temos aqui a afro-subsaliana com alta prevalência o Brasil com prevalência de 0,6 quase toda a América Latina o Caribe depois da afro-caribe a área indiana faz parte do Caribe do Caricom a Caribe com prevalência em seguida e temos por dia em 2009 7 milímetros de acções que devem estar mais ou menos igual talvez um pouco menor em 97 e aí alguém levantou a questão da doença negligenciada porque a medida que atinge cada vez mais países de baixa renda felizmente eu diria felizmente com o pesar mas de modo prático também atinge países envolvidos e continua atingindo porque isso nos garante investimento de recursos para pesquisa por favor quando o senhor colocou as coisas da prevalência me passou uma curiosidade que eu não tenho muita informação como é que é essa questão da a gente na Ásia na China como é que são esses números hoje como é que é essa questão da a gente vai na Ásia na China por exemplo que é um país que a gente não tem informação exato olha pouco a pouco estamos tendo mais dados da China havia uma preocupação há cinco anos atrás que nós íamos ter uma epidemia muito exclusiva na China e na Índia porque são países de população e países também que tem certa dificuldade do ponto de vista cultural dessa preservativa etc mas felizmente a realidade está se mostrando um pouco distinta é uma epidemia importante mas o governo chinês e nesse aspecto a ONU e o NAIS em particular tem trabalhado muito com o governo da China no sentido de adotar medidas de interesse coletivo incluindo o preservativo e a China é um país produto preservativo a Índia também boa parte do preservativo que o Brasil importa ou quase qualidade vem da Índia de Chapuri temos a produção de 100 milhões de unidades mas a maioria vem da Índia ou seja são países de grande população se esperava uma epidemia explosiva mas tem se mostrado felizmente mais ou menos equilibrada isso é muito bom graças à medida de prevenção e a adoção de políticas públicas sérias por parte dos governos a epidemia da AIDS em todo mundo é feminizada em alguns países da África em sub-regiões por exemplo população jovem nós podemos chegar à situação que dois terços das pessoas infectadas são mulheres jovens e apenas um terço homens por que isso né é a questão que nós colocamos já da relação intergeracional ou seja o indivíduo mais idoso a probabilidade estatística né à medida em que eu vou vivendo e vou tendo relações sexuais aumenta a minha ajuda desprotegida aumenta a minha chance de infectar né então a pessoa mais idosa tem maior chance de estar infectado a relação sexual intergeracional ou seja jovens né adolescentes muitas vezes violência sexual e violência sexual é um fator né é acrescido importante da previsão da defesa pelo AVV e gera então a situação adversa né e também um indivíduo tendo relação múltipla com várias pessoas jovens ou seja quer dizer ele serve como né fonte né de transmissão para vários isso cria uma situação onde nós temos mais mulheres e no Brasil no Brasil por dados recentes do governo mostram que na faixa etária jovem 19, 24 anos 17, 18, 19 anos nós temos já mais mulheres infectadas entre os ou melhor mais mulheres entre os casos notificados ao Ministério da Saúde que homens né ou seja está vendo isso é preocupante porque a população jovem nesse país sempre foi a população que respondeu mais prontamente a intervenção e a prevenção nós temos uma análise feita do uso preservativo na primeira relação sexual que o primeiro estudo foi feito pela BFAN em 86 que mostrava o uso preservativo em 9% né e em 98 fizemos um estudo chegou a 49 e o último estudo demonstrou algo como 60% do preservativo ou seja a população jovem é a nossa esperança realmente da construção da nova geração da nova percepção cultural despojada né de preconceito de raça de povo preconceito em relação a a a a ao capital né em relação a conceito de pobre de rico e a orientação sexual em relação ao usuário de droga ou seja nós temos que investigar realmente jovens e preocupam que esteja acontecendo isso e dados exigem da saúde estão mostrando que os jovens estão usando o melhor preservativo né ainda que seja que use mais do que as pessoas mais adultas mas estão usando menos porque se observa em todo mundo muito em São Francisco tem Nova Iorque mas no Brasil também uma certa banalização né da raiva de justiça e a comunidade a imprensa já não aborda mais como antigamente né é os meios de comunicação né já não tratam o tema na percepção que é um tratamento e está resolvido não é verdade né e isso ameaça inclusive os ganhos que nós tivemos até hoje porque esse novo é uma retomada de mão de acesso social e a sociedade civil me permitam mas a sociedade civil está um pouco adormecida né a necessidade realmente da sociedade civil se organizar melhor retomar os princípios né felizmente nós temos redes né que não é ING mas são redes e nós tivemos em Salvador uma reunião semana passada em certa na oficina de trabalho de um projeto que o NARES está coordenando de cooperação com o país africano e da portuguesa e eu pude ver realmente que as mulheres as cidadãs vivendo com a HIV estão se organizando e se empoderando e nós estamos acompanhando esse processo eu creio que isso é bom ao lado de movimento social ING e nós temos e nós temos redes trabalhando e avançando com a perspectiva de construir uma nova onda vamos dizer assim de uma onda social para pressionar o governo naquilo que é de direito e não apenas o governo federal do ponto de vista normativo o Brasil não é perfeito jamais mas tem um arcabouço legal bastante completo em relação ao HIV mas a implementação por estados e municípios é precária inclusive não precisa de recursos mas meus senhores que dado para o Ministério da Saúde isso nós debatemos na apresentação dos dados ano passado nesses dados do Nair levantamos o tema com um ponto importante que diz respeito a ONU também mais ou menos 150 milhões de reais estão parados ou usados de modo lento por estados e municípios isso é muito ruim isso é maior inclusive que a ponte de empréstimo que o Brasil está fazendo agora para AIDS, SUS ou Banco Mundial ou seja na falta de recurso nós temos recurso federal alocado para estados e municípios e que a burocracia ou a falta de decisão política não agiliza a implementação enquanto isso a epidemia avança rapidamente e falando em avançar rapidamente no Brasil nós temos epidemia relativamente estável no Brasil como um todo mas grandes médias nacional como renda per capita ela diminui no sudeste mas aumenta no norte aumenta no nordeste inclusive mortalidade ou seja nós temos epidemia crescente no norte e no nordeste onde há grandes vazios do ponto de vista de partidos públicos para fazer diagnóstico e tratar adequadamente os pacientes bem do ponto de vista global nós temos 123 países que tem leis ou normas que protegem as pessoas com discriminação isso é muito bom já é um avanço bem menos antes há um advocacy muito grande por parte da sociedade e do Nais e de agências da ONU 106 tem leis que vão status de acesso a prevenção por exemplo preservativo muitas vezes protege em conta de discriminação o paciente mas restringe preservativo que por questões morais ou questões religiosas 79 criminalizam relações sexuais consentidas entre adultos no mesmo sexo 6 aplicam pena de morte para crimes relacionados aos sexuais menos sexo ou seja até pena de morte existe o caso recente o caso recente que o Nais interferiu foi no Sudão se não me engano foi uma debate público que o Michel não deu carta para o presidente houve uma mobilização social mas ainda temos essa situação em 51 países territórios asiários que o Número foi alguma forma de rescissão na entrada permanência e residência de pessoas vivendo no HIV bem só no passado o governo americano suspendeu essa restrição e depois a China houve avanços mas ainda temos países que tem restrição bem como eu comentei o Brasil felizmente não adotou isso como foi pressionado pelos militares principalmente pela Marinha bem são dados mais recentes já com cartograma países que tem restrição 24% 60% não criminalizam a transmissão da exposição do HIV 27% e leis que criminalizam o sexo consentido entre adultos meio-sexo 35% essa é a análise feita pelo GTZ que agora é GIZ que é a cooperação alemã cooperação bilateral para a América Latina e aqui faz a pirâmide para a análise barco normativo e nós verificamos população geral com bastante norma pólice pública que está correto mas nós vemos que à medida em que nós vemos segmentos sociais mais vulneráveis que a população geral há desproteção e a população usuária de droga é a população que tem menos marco normativo de proteção e muitas vezes tem marco normativo de discriminação e isso é uma situação bastante adversa do ponto de vista da norma legal existente da política pública existente bem como nós abordamos vamos rapidamente pelo tempo mulheres HIV nós não tivemos de modo algum ter agenda da proteção contra a discriminação e estigma a população com HIV sem termos em conta a proteção da mulher do ponto de vista de luta contra contra a violência contra a mulher e da iniquidade de gênero dos direitos serem implementados de modo educativo como vimos a epidemia prevalente em mulheres você vê que na Libéria por exemplo quando coloquei dois terços entre mulheres de 15 a 24 anos tem a vulnerabilidade social que sabemos que passa no Brasil mas em alguns países pobres mais ainda as necessidades em relação à saúde reprodutiva porque aí também que o conflito moral muitas vezes de saúde reprodutiva ou religioso e há restrições em implementação desses direitos e a relação entre violência HIV está cada vez mais evidenciada na África do Sul a cada minuto mulher é extorbrada e a violência é um grave problema de saúde pública e é significativa a presença de violência sexual como primeira experiência sexual nas mulheres de 15 a 24 anos no Brasil há dados sobre violência nós temos a Secretaria de Política para a Mulher e nós vemos realmente que parece a cada dois segundos uma mulher é medida por questões de gênero pelo seu parceiro seu companheiro seu marido e assim vai ou seja realmente alguma série anota-se a sociedade um pouco punivente com essa situação culturalmente é uma conivência eu não tenho dúvida disso porque não fosse isso nós teríamos de modo permanente um processo de debate de luta pelo meio de comunicação de decisão pública no sentido de coibir ver por exemplo a política que estabeleceu o governo muito adequado em relação à defesa da mulher você vai no norte e no nordeste praticamente não existe vai no interior e nós temos a área de trabalho no interior da Bahia a ONU apoiando os estados e municípios e na Amazônia onde o direito apesar de ser um requisito legal ele é cerceado pela desistência de equipamentos públicos ou de preparo profissional não é para que possa vir atender adequadamente porque atendimento exige realmente uma abordagem adequada de respeito e preparo também não é uma coisa improvisada então nós temos realmente uma situação ainda diversa também no Brasil em que pese as políticas públicas em nível federal realmente isso houve avanços e a Secretaria de Políticas Públicas para a mulher para a equidade racial e de direitos humanos com a ministra Marilu Lozari realmente são abordagens adequadas do ponto de vista de política de fortalecer a equidade e os direitos eu acho que eu me ajude quem me ajuda por favor eu apertei eu apertei algo errado apertei e-mail em vez de slide esse celular pronto obrigado bem nós temos aqui esse quadro do repórter global de violência contra a mulher e nós vemos os países de cores mais fortes a violência como mais presente o Brasil a presente uma cor forte é uma percentual de entre 30 e 40% e há países que superam 60% como aqui na África há países que não andam pelo menos nesse relatório esse mapa é bastante interessante vale a pena depois sair no Google e vocês debruçarem sobre ele analisarem a construção desse mapa esse mapa é o resultado de um indicador que foi construído da população é multiplicado pela medida de empoderamento de gênero e nessa medida de empoderamento de gênero se toma em conta a proporção de deputadas senadores dirigentes públicos e assim por diante né e quanto maior a dimensão do país mais isso está sendo implementado nós dedicamos o que a Noruega a Suécia os países eram constantes então apesar da população ser bem pequenininha em relação ao Brasil em relação a África em relação a China eles cresceram em tamanho ou seja são os países que tem o nível mais alto né de equidade de gênero e mais reduzido de violência contra a mulher e maior participação da mulher nos níveis de decisão política etc quando comprar quando comprar o Legislativo Argentina e Brasil por exemplo nós trabalhamos na Argentina também pelo Nair e tivemos a oportunidade de ter contato com o Legislativo é a presença feminina bastante grande né bastante grande mesmo no Brasil né estabeleceram cotas mas que né não acontece eu não vou entrar porque não acontece porque é isso não ok mas ou quase eu fui outra vez errado aqui nós temos os países né que tem maior nível de proteção e começa pela Noruega e até o Canadá e os de menor proteção são o Oriente Médio né o Brasil tem intermédio eu não tive tempo de viver com maior atenção mas vale a pena depois você sabe porque é um tema importante na questão da discriminação e da luta pela legislação né de construção da equidade independente que seja essa questão da proteção dos direitos da mulher e aqui nós temos a Gru é é no ano 2000 não foi no ano 200 certamente que não é 2000 dirige a OMS né e ela é da Noruega com uma visão muito clara em relação a essa questão dos direitos na saúde né e ela diz claramente né que em muitos países mulheres possuem nada herdam nada e ganham nada quer dizer é o direito absolutamente zero e isso é a realidade ainda em alguns países não não é nada no Brasil mas previamente mas sinalizarmos os sub-brasiles o mosaico do Brasil com certeza nós temos sub-regiões que isso é tão real quanto na população de algumas regiões da África ou da Ásia ou do mundo islâmico né essa é a realidade outra população negligenciada é o usuário de droga e é uma população que a ONU tem buscado lutar para estabelecimento de políticas públicas em nível global no sentido de proteger o usuário de droga como uma ação de saúde pública e não como ação policial temos obtido avanço nesse sentido mas não o necessário ainda o Brasil vive hoje uma situação de epidemia de crack o Estado tem se tentado organizar para responder mas ainda há muito o que fazer há políticas novas sendo lançadas isso é muito bom nós aguardamos que sejam implementados o mais rápido possível porque a situação é grave e não é só capitais o interior do país está sendo tomado pelo crack e são famílias destruídas e roubo familiar e crimes é uma situação muito difícil e que tem que haver realmente uma situação um enfrentamento bem maior do que está em curso mas felizmente há políticas públicas serem implementadas nessa direção o usuário de droga que é responsável pela maior parte da epidemia na Europa do Leste é considerado como parasocial quer dizer isso realmente cria uma dificuldade do ponto de vista legal para acesso ao medicamento acesso à testagem acesso à prevenção a redução de danos e isso aí estamos muito aqueles daqueles que a metadona por exemplo como alternativa da tratamento do heroína não é adotada pela Rússia por exemplo com 4 milhões de usuários de drogas de drogas de drogas de drogas de drogas terapêutica e são discriminados no serviço de saúde no Brasil também nós sabemos que o nosso SUS apesar de ser um SUS que do ponto de vista teórico é o que queremos na prática temos que avançar e lutar muito por ele para que seja revisitado e reconstruído mas a discriminação existe população negra discriminada no SUS população gay é discriminada no SUS população trans a população de trabalhadores e trabalhadoras sexuais são ensinadas no SUS eu sei que é uma agenda que não é só como se pudermos imaginar ou até o outro lado do leste a diversidade está aqui e cabe a nós como cidadãos instituição a gente está trabalhando no sentido de aliança com o poder público no sentido de fazer avançar uma agenda que permita efetivamente corrigir essas mazelas inaceitáveis em pleno século XXI bem aqui nós temos a questão da transmissão entre parceiro infectado não infectado para mostrar realmente o potencial importante que é o partimento de drogas e no caso sexo protegido há uma tendência ao usuário de droga não usar preservativo porque perde a noção da necessidade isso é uma situação adversa e quando falamos droga não é só droga injetável droga inista falamos também do álcool o álcool existe a conivência social de assentar o álcool como algo tranquilo possível felizmente em relação ao fumo as coisas avançaram há uma resistência econômica importante que envolve inclusive setores que não deveriam estar trabalhando nessa linha mas avançamos agora em relação ao álcool eu vejo que o país é um pouco perecível é muito liberal o acesso ao álcool ou ao ovo do álcool como o álcool é algo que a sociedade realmente tem que estar buscando refletir e reivindicar eu acho que deveria haver leis semelhantes ao que há para o fumo por exemplo eu pessoalmente eu não sou a favor de impostos porque o país já tem imposto de mais é fato mas em relação ao fundo e álcool poderia haver uma crescente destinada a fins sociais e que seja utilizada para isso que não seja como o CPMF por exemplo que aconteceu e boa parte ou grande parte não foi para a saúde foi para cobrir rongos e déficit orçamentários etc etc bem são coisas acho que a sociedade tem que estar trabalhando para poder modificar e para isso acontecer temos que eleger pessoas adequadas porque bem esse é o estudo da ONU de GNP Cruz que é um de pessoas com HIV focando o risco que impactam as respostas ao HIV obstáculo acesso a serviço isso aqui é percentual em um de países e territórios basta de 100 dependendo de países e territórios a desmarge e território restrição quanto a entrada ou permanência criminalização da exposição das relações sexuais consentidas trabalho sexual ilegal e detenção compulsória e pena de morte em relação a drogas nós temos uma situação bastante adversa esse é o relatório do secretário-geral mais recente onde vemos um aperfeiçoamento na busca de melhorar a coleta de dados mas nós verificamos que uma média de pelo menos 60% supera 60% o número total de países que tem obstáculos a tratamento de dados e população de alto risco e as mais vulneráveis ou seja nós vivemos ainda apesar dos avanços uma situação bastante adversa em relação à legislação global nós temos aqui aí o está disponível é um mapa que eles atualizam sede onde dá um cartograma onde tem países com pena de morte pena de morte é esse aqui que são esses aqui é é prisão é prisão de entre 11 anos e mais prisão entre 1 ano e 15 meses e assim por diante ou seja é um quadro adverso ainda né que nós enfrentamos em relação a direitos da população LGBT e isso interfere né no controle da epidemia porque à medida que essa população ela não tem seus direitos respeitados ela tem dificuldade de acesso a informação ela tem dificuldade em ser acolhida no serviço de saúde para buscar a solução para os seus problemas para ser testada para continuar sendo tratada é é é uma travesti que é chamada de João no serviço de saúde né ou de José na escola pública ou seja temos algumas questões ainda pendentes né no nosso país que exigem efetivamente a revisão e reflexão para implementação de novo modus operandi em relação a essa abordagem para que possamos efetivamente avançar na redução da discriminação de populações mais vulneráveis para a infecção pelo HIV e não só pelo HIV né HIV é apenas o foco o foco maior é o direito né do cidadão garantido pela declaração de direitos humanos nós temos várias normas e não deixar com vocês vocês podem receber cópia desse material e utilizar como quiserem e a partir daí vocês podem aprofundar também nas referências né que estão aqui postas de modo bastante rápido um gás 2001 é a nossa referência maior que em si foi em 2010 agora nós assumimos as metas do milênio né como a referência para a AIDS também um gás 2006 né que fizeram revisão de metas e avaliação dos avanços diretrizes internacionais né foram estabelecidas entre HIV e direitos humanos é houve a orientação política sobre a finalização é um documento elaborado pelo Nais em lunes de 2008 e a declaração sobre finalização e a definição do HIV né o grupo de referência de direitos humanos do Nais em 2009 que é esse né esse documento ele procura trazer o equilíbrio nós não podemos propor impunidade nem lei específica só para a HIV essa é a questão concreta a legislação sanitária dos países deve contemplar o todo né qualquer circunstância de transmissão proposital ou transmissão por decisão de prejuízo né terceiros ela deve ser vista como um todo e não apenas para a HIV ou seja a legislação que o Brasil já tem inclusive é suficiente não há necessidade de criar leis novas infelizmente alguns países estão criando leis só para pessoas que vivem com HIV isso é uma situação de discriminação acrescida e que traz prejuízos ao controle da infecção e para o país também porque à medida que isso acontece o controle da epidemia no país fica mais adverso né bem nós temos a Assembleia pela primeira vez a ONU conseguiu avançar 66 países fizeram declaração em 2008 né em relação à população LGBT mas não foi oficialmente adotada pela Assembleia Geral porque a oposição e a Assembleia Geral adotam a partir de consenso né como trabalham todos os corpos e órgãos internacionais né multilaterais e tal tudo é por consenso em uma construção conjunta é todavia a declaração foi reconhecida como avanço né quebrando o tabu porque pela primeira vez explicitamente apareceu população mais vulnerável e dando nome aos bois num documento da ONU que ainda que não ser da Assembleia Geral mas já é uma voz importante Noruega França Brasil foram países que capitanearam esse processo né e temos aqui algo que eu considero nessa perspectiva de população mais vulnerável pela afeição pelo HIV como a obra prima a nossa referência permanente que é a comissária de direitos humanos a Mara Pilar ela realmente tem feito um trabalho impressionante em buscar efetivamente enfrentar a diversidade de poderosos inclusive na disseminação daquilo que se entende como direito universal de populações mais vulneráveis no caso para infecção pelo HIV esse material está disponível no site da ONU no site do NAIS Brasil também no NAIS Brasil www.naids.org.br tem o site da ONU também aqui que o NIC gerencia e nós temos oportunidade de fazer o comércio em relação a isso inclusive nós vamos estar mandando CDs com mais ou menos 400 documentos da ONU Brasil na área de HIV para que vocês possam ter acesso mais fácil além do plano do site eu passaria agora a fala da alta comissária que eu acho que vale a pena realmente de redução de iniquidades nós tivemos uma resolução em 2008 direitos humanos e orientação sexual condena a violação de direitos humanos e orientação sexual o parlamento europeu tomou antes o importante em 2006 que advoga pelo uso de inadados criminais em casos de violações e demanda o reconhecimento de que os homossexuais foram alvo e vítima do regime nazista isso é algo muito raro porque quando se trabalha a questão de holocausto se tem muito claro e é verdade que foram os judeus todavia nós sabemos que ciganos e gays também foram vítimas dos crimes nazistas e também sofreram nos campos de concentração o conceito de índices humanos da ONU a resolução de índices humanos de 2011 é o mais recente nós temos aqui em relação a 2011 nós temos um aspecto interessante a observar os países com maior IDH votaram a favor e os países com menor IDH votaram contra a resolução ou seja há uma relação entre eu não diria a pobreza de modo algum mas o estágio de percepção social dos países a presença da iniquidade e desigualdade e a percepção equivocada em relação aos direitos e isso está bastante claro claro o Brasil votou a favor como eu disse junto com França e Noruega o Brasil foi um dos países que tanearam essa resolução nós temos aqui no março os 30 anos de epidemia estamos sofrendo agora um problema global em relação a porta de recursos o crescimento tem acontecido ao longo dos anos não é recurso para mais aqui mas é recurso global é o recurso global para a AIDS com a crise de 2008 houve uma inflexão no crescimento da curva é claro trilhões para salvar os bancos trilhões para a invasão do Iraque do Afeganistão em nome de Deus não vejo outra lógica que pecaminhe esse processo mas alguns bilhões comprometidos para combater a AIDS eles começam a ficar raros rar efeitos porque a prioridade é outra na realidade existe uma necessidade hoje no mundo de se rever e se revisitar princípios e referências e dogmas e ideologias para que possamos sobreviver no futuro porque da forma que avançamos e com os parâmetros de percepção social que nós temos dos valores que estão postos como valores para a sociedade dificilmente nós vamos conseguir alcançar de equidade não só para a AIDS e questão de gênero mas também de acesso a saúde e a educação ao saneamento a direitos básicos porque a riqueza que existe no mundo hoje é suficiente e a tecnologia é suficiente para resolver todos os problemas e não seriam apenas leis que são necessárias mas são mudanças realmente de intercepção em relação a como vemos o ser humano e como vemos o direito do coletivo e o direito do indivíduo isso é algo que podemos estar construindo em nossos serviços nossos trabalhos como cidadão essa é uma situação que depende de cada um de nós na verdade bem nós temos aqui a declaração de 2011 que foi um avanço importante é o último que aconteceu em junho agora o Brasil teve um papel importante na minha participação sem dúvida alguma infelizmente a presidente de ONU não pôde participar mas esteve lá o início em relação exteriores com o Ministro de Saúde e uma delegação importante incluindo a sociedade civil que trouxe a sua contribuição e há um compromisso realmente de ampliar até 2015 a 15 milhões de pessoas em tratamento reduzir as mortes por tuberculose e aumentar os gastos relacionados a AIDS entre 22 e 24 bilhões no último ano foi em torno de 15 bilhões de dólares aquém da necessidade bem continuando ainda a declaração acho que depois vocês podem estar vendo a declaração analisando debatendo inclusive cada ponto e a exemplabilidade e a operacionalidade e o quanto avançamos e o quanto é possível e o quanto as políticas públicas implementadas ao longo do tempo são capazes de estarem implementando essa declaração bem nós temos em movimento todo um processo de marco jurídico em favor da resposta ao HIV e envolve não apenas pacientes de AIDS e o direito do paciente mas todo o entorno fundamental estruturado desde a violência contra a mulher a população LGBT etc vivemos um momento bastante favorável nesse sentido porque é uma organização jurídica do poder público da sociedade e das agências da ONU e finalizando nós temos aqui o Michel Sidibé nosso diretor executivo se não enfrentamos a criminalização como alcançaremos o acesso universal ou seja a questão do estigma e discriminação é um fator essencial a ser trabalhado e vencido para que possamos ter acesso universal ao tratamento diagnóstico e a condições condignas da sociedade do paciente o acesso universal é garantir o direito de todas as pessoas ao invés de abraçar a sociedade universal não os países estão universais por meio de leitos apropriados a legislação é um arcabouço fundamental ainda que não seja esgota em si mesmo porque a implementação é fundamental bem passamos a ver então a a a a a a